Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá diretamente aqui de Porangaba, interior de São Paulo e hoje está um dia meio friozinho o sol está meio acanhado, não está querendo sair mas mesmo assim está um dia agradável está um dia gostoso para a gente estar fazendo nossas coisinhas aqui na chácara na semana passada eu não consegui estar colocando vídeo aqui no nosso canal porque eu tive um pequeno probleminha aqui na plataforma eu tinha colocado um vídeo que deu direitos autorais porque eu coloquei um toquinho que não era autorizado para estar colocando mas eu consegui estar fazendo a edição desse vídeo é um vídeo lá do início do nosso canal e agora eu consegui resolver tudo eu fiquei muito preocupada porque eu achei que eu tivesse perdido o nosso canal e eu estou acostumada a estar com vocês toda semana a gente está conversando eu me sinto muito próxima quando eu entre e vejo os comentários eu sinto como que eu fosse muito próxima de todos vocês eu tenho algumas coisinhas para estar fazendo aqui na chácara hoje eu comprei algumas florzinhas para a gente estar montando as gaiolas e eu quero convidar vocês a ficar comigo até o final desse vídeo a primeira coisa que eu vou estar fazendo é montando a caixinha dos nossos passarinhos vou estar colocando quirela vou colocar banana mamão e maçã e eu vou deixar a câmera aqui para a gente ver os passarinhos que vão aparecer aqui vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. O Elias está lavando todos os bebedouros das galinhas. Ele faz isso toda semana. Ele tira tudo, a água, troca a água. Deixar tudo limpinho. Agora que a gente abasteceu aqui, que o Elias já limpou todos os bebedouros. Ele faz isso toda semana. Ele está indo ali pegar os ovos. Ele falou que viu a galinha entrando aqui. E é o mesmo lugar que a gente sempre encontra ovos aqui. Já virou um ninho comunitário. Todas as galinhas colocam ovos juntos aqui. Tem ovo mesmo? Ah, é o ovo vermelho. É da Val. Olha que lindos ovos. Vou pegar umas laranjas, champanhe. Laranja, champanhe. Essa laranja aqui é uma laranja difícil da gente estar encontrando no supermercado. Ela faz um suco maravilhoso. O nome dela é laranja, champanhe. Inclusive, porque o suco dela fica da cor de champanhe. E ela é rica em vitamina C. É maravilhosa. E dessa laranja a gente aproveita tudo. A gente faz, inclusive, da casca dela doce. Ela tem uma casca muito perfumada. Vou pegar umas laranja lima também. Já temos laranja lima já madura. Já para colher aqui no pé. Olha que maravilha. Já é dia de colher aqui na chácara. A mexerica já está no ponto de colher também. Essa aqui é a mexerica pocã. E na nossa cestinha a gente tem, por enquanto, mexerica, laranja champanhe e temos laranja lima também na nossa cestinha. E agora a gente vai lá ver se a gente colhe ciriguela porque o pé está carregadíssimo de ciriguela. E vamos colher também mangas lá no pé que fica pela som do lado. E agora vamos ver se a gente consegue achar algumas mangas aqui. E ali no lago estão nossos marrecos. Todos felizes nadando porque o sol saiu e... E o sol ele alegra. Alegra o dia da gente, né? Deu certo. E olha que coisa mais linda. Agora o cestinho. E aí 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 mais uma esse pé de manga é o único pé de manga que ele está produzindo aqui na chácara e a gente tem dificuldade para colher nele porque ele fica bem próximo do lago e a gente só consegue colher mesmo com esse dispositivo que o Elias criou com uma garrafa de candida e é assim que a gente consegue pegar nossas mangas aqui no pé e essa manga é daquela manga rosa maravilhosa que não tem ferro porque é muito gostosa perfumada e vale a pena a gente fazer um sacrifício para pegar elas agora eu vou entrar aqui embaixo do pé de manga porque tem uma mangona ali e essa está baixinha dá para me pegar olha só olha que coisa mais linda deixa eu ver se tem mais aqui baixinha vou trazer a câmera comigo mais uma aqui opa vamos ver se tem mais manga baixinha aqui que tem bastante aqui embaixo também do pé de manga aquelas aranhas aquelas aranhas armadeiras está cheio aqui tem hora que eu fico pensando assim que a gente vai evoluindo a vida da gente é uma evolução né eu era uma pessoa que eu tinha pavor de aranha eu tinha aracnofobia e eu não podia ver uma aranha que eu já ficava assim com muito medo eu ficava toda arrepiada e hoje eu não tenho mais medo de aranha eu superei esse medo eu também tinha muito medo de abelhas que eu até tive um acidente quando eu era criança com abelhas quando eu morava na Bahia eu estava brincando de esconde-esconde com as minhas irmãs e eu entrei embaixo de um pé de bananeira e tinha uma colmeia de abelhas e foi justo num dia que tinha chovido e elas estavam agressivas porque a abelha no dia de chuva ela ficou um pouco agressiva e elas desceram todas em cima de mim e eu levei várias picadas de abelha minha mãe jogou um balde de água em mim para poder se desvencilhar das abelhas e assim eu tenho essas lembranças e eu tinha muito medo e hoje eu não tenho medo mais e agora eu vou ter abelhas aqui na chácara vou começar com uma caixa mas meus planos é de ter várias caixas de abelhas e assim a gente vai superando a vida da gente a gente vai superando a gente vai aprendendo a vida da gente é uma escola de aprendizagem e a gente vai sempre superando alguns medos que a gente tem e é assim eu lavei minha mão lá porque eu quero antes de colher a ciriguela eu tenho o prazer de chupar a nossa primeira pocã madura aqui do nosso pé eu estou descascando aqui vamos ver se é doce, né? essa aqui é a primeira pocã madura aqui do nosso pé de mirichirica pocã ai eu fico até emocionada bem docinha Elias abre a boca aí ó, a primeira mexida com o pão madura primeiro, ó doce, ó tem umas que estão bem maduras é tão gostoso a gente poder colher assim tirar uma fruta no pé colher uma colher um cheiro verde uma cebolinha na horta é uma emoção assim que eu não consigo descrever pelo menos pra mim assim, é uma coisa que me deixa muito feliz e eu nunca imaginei que eu fosse ter esse privilégio de estar tendo esse contato com a natureza de poder estar tão perto assim de ter plantinhas de ter bichinhos pra mim isso é maravilhoso e dá pra acreditar que eu estou aqui no interior de São Paulo colhendo essa fruta tão maravilhosa típica do nosso nordeste brasileiro tem hora que eu nem acredito eu quero aproveitar agora nesse momento que eu estou aqui colhendo essas frutas aqui maravilhosas e eu quero mandar um beijão pros meus parentes que moram lá na Bahia na cidade olindina um beijão pra minha tia Vanilda pra minha avó Helena pra todos vocês aí e olha a quantidade que eu tirei isso aqui não foi nem em questão de 5 minutos foi muito rápido mesmo que o pé tá muito carregado eu tirei essa quantidade aqui essa quantidade eu vou estar congelando pra estar fazendo suco lá na nossa casa eu quero aproveitar ao máximo as frutas que eu tenho aqui na chácara aproveitar ao máximo as frutas que a gente tem no momento tá tão caro as coisas agora então a gente tem que aproveitar o que a gente tem e olha como está maravilhoso o dia o sol resolveu sorrir pra gente essa semana eu fiquei um pouquinho triste porque chegou o nosso material que a gente tinha encomendado pra estar fazendo a nossa caixa de abelhas chegou a nossa cera violada e uns materiais que a gente precisava pra estar capturando abelhas só que eles mandaram tudo errado pra gente e a gente estava quando chegou a gente ficou super contente porque a gente está muito ansioso pra estar montando a nossa caixa de abelhas e eu fiquei triste porque eu achei que eles que eles enganaram a gente mandaram um material pra colocar na caixa de jatai e eu não vou devolver porque se a gente for devolver e for pedir pra fazer uma troca vai demorar muito então a gente resolveu guardar esse material que eles mandaram e eu vou encomendar outro eu vou encomendar outro amanhã na segunda-feira e se Deus quiser até sexta-feira ele vai estar chegando pra gente trazer pra cá pra gente montar já a nossa melgueira porque nós estamos ansiosos pra montar logo e ter nosso próprio mel que vai ser maravilhoso a gente ter nosso mel fresquinho saudável e puro porque hoje em dia a gente encontrar o mel puro é muito difícil o Elias tá fazendo ali já o o suporte que a gente vai colocar a caixa da nossa melgueira e ele vai deixar pronto já pra ver se a gente consegue estar montando semana que vem vamos ver se agora vai chegar o material certo pronto vamos não me derrubar na água quando passar aqui não né e o nosso suportinho ali pra colocar a nossa caixa de abelha tá quase pronto ele já tá fazendo adiantando essa semana pra semana que vem a gente vai colocar a nossa melgueira em cima eles estão aí no lago deles todos felizes ó nosso quarteto fantástico e a Rubi como sempre ela tudo que a gente faz ela tá próxima da gente e a Jade também as nossas preciosas elas sempre estão próximas da gente ele já fez maior porque nós vamos colocar mais caixas de abelhas essa é só a primeira e nós vamos subir pra cima como que fosse um apartamento pra nossas abelhas ele já colocou o arame já ó aí depois só vai colocar a cera violada na semana que vem já deixou tudo certo Elias aqui encaixa a coisa aqui é a cera violada nesse caixilho aqui ó encaixa e prende aqui e ali do lado nós vamos colocar outra caixa de outra melgueira eu acho que cabe umas três melgueiras aí né Elias e pra cima cabe mais essa melgueira é uma em cima da outra cabe três a gente vai colocando de três em três é pra três então nossos planos aqui é ter três as três iniciais cada caixilho desse tem um quilo é um quilo é um quilo de mel pra cada um é é a cera violada isso ele vai cobrir com uma telha porque senão as abelhas vão tomar chuva 12 caixas é nossos planos então nós vamos ter muito mel aqui no recanto Sabiá falei pra vocês é todo investimento tem um preço né e pra começar a gente vai começar com uma caixa e conforme for conforme a gente for sobrando um dinheirinho alguma coisa a gente vai aumentando tem uma reserva florestal que dá muita flor tudo isso água facilita a coleta de mel isso vai ter muitas abelhas as nossas árvores que nós temos aqui que são muitas inclusive do lado das nossas melgueiras vai ter o pé de manga que vai estar ajudando aqui é uma área que elas vão se adaptar muito bem porque tem bastante pés de fruta tem flores e isso tem água e vai ser o mel ali ó mostra a reserva ali a reserva daqui pra frente uma reserva florestal e lá tem uma reserva florestal eles vai estar pintando numa cor vai estar pintando numa cor azul clarinha porque aí elas ficam calmas as abelhas gostam de cores claras pra elas ficarem calmas o Elias colocou a caixa aí só pra gente ver como que ficou agora ele vai estar guardando e porque a gente vai colocar ainda a cera né pra vocês que vai chegar e hoje eu vou fazer um almocinho bem simples vou laçar um churrasquinho aqui na nossa churrasqueirinha elétrica com arrozinho terminei nosso almoço nosso arrozinho já tá pronto aqui tem uma saladinha de tomate nossa carne também já tá no ponto deixa eu chamar eles pra almoçar então agora chegou a hora do almoço e eu já preparei o arrozinho deles esse aqui é um arroz que eu faço especialmente pra eles sem óleo e sem sal tá todo mundo aqui já vem filho vem começar você gosta do seu arrozinho você gosta gosta é filho é você gosta ai que lindo deixa eu levar pros outros agora vem peru vem peru e eles adoram e eles adoram o arrozinho deles eu comprei eu comprei eu comprei nas gaiolas eu comprei barboletinha umas coisinhas bonitinhas a gente vai estar levando lá pra nossa varanda pra gente estar decorando agora agora nós vamos mexer com a nossa decoração aqui das nossas gaiolas eu tenho aqui umas plantinhas que eu mostrei pra vocês e agora nós vamos começar a montagem primeira coisa que eu vou estar fazendo eu vou estar furando aqui os os pratinhos né pra agora que eu já curei a gente vai estar colocando a nossa gaiola primeiro eu vou fazer essa gaiola de suculentas eu tinha comprado um adubo também pra gente estar colocando aqui na na preparação da terra já mas eu acabei deixando lá na minha casa eu achei que eu tinha colocado no carro e eu deixei lá então eu vou colocar só a terra mesmo e depois eu vou estar trazendo o adubinho que eu comprei e vou estar adubando nossas plantinhas lá no supermercado da minha cidade estava em promoção as suculentas eu paguei em cada uma 1,98 eu aproveito assim em promoção inclusive de orquídeas eu quando está em promoção as orquídeas eu eu compro assim quando não tem flores mais eles colocam no carrinho lá e é assim que eu vou comprando tem umas coisinhas também que eu quero colocar aqui pra decorar é uns os cogumelinhos depois eu vou estar trazendo eu vou estar colocando essa é a a nossa primeira gaiolinha que a gente vai estar montando aqui de suculentas ainda falta trazer ainda da minha cidade lá as pedrinhas também vai estar colocando aqui na nossa gaiolinha eu vou colocar nela um passarinho aqui pra estar decorando também como eu vim assim quando eu venho pra cá eu venho assim meio que na correria eu acabo esquecendo assim algumas coisinhas né aí faltam as pedras pra gente estar colocando aqui né que eu vou colocar umas pedrinhas que vai ajudar tanto na hora de estar regando né que elas vão manter mais que não vai parar tanta água né e também vai ficar mais bonita também nossa gaiolinha de decoração aqui eu coloquei um passarinho eu queria aquele passarinho com pena mas eu não encontrei tava difícil de encontrar aí ficou assim agora vamos fazer a outra a outra é mais fácil agora pra montar a nossa outra gaiolinha de decoração tem aqui o pratinho vamos furar o pratinho mesma mesma coisa que eu fiz na outra gaiolinha isso aqui vai ser bem simples eu só vou colocar aqui dentro o vasinho só vamos colocar com jeito pra não tá amassando né isso aqui eu uso pra quando eu tiver algum vaso que não tem o o suportinho pra pendurar eu coloco outros vasinhos que tudo a gente aproveita aqui na chácara com os passarinhos aqui também com o tucaninho e essa aqui é a nossa outra gaiolinha de decoração essa aqui eu só coloquei um vaso de petúnia aqui dentro que inclusive foi dica de de uma de uma de uma dessas inscritas foi dica da Denise teve várias dicas pra me tá colocando em prática aqui eu coloquei essas daqui porque esse vaso aqui de petúnia eu já tinha na minha casa e eu trouxe pra tá economizando um pouco né e as suculentas eu comprei no supermercado que tava em promoção e algumas eu tinha também e assim a gente vai fazendo a nossa decoração aqui na chácara e tem mais uma gaiolinha pra gente tá fazendo que é a menorzinha e essa eu vou tá deixando pra ela tá fazendo depois conforme eu for juntando o dinheirinho eu vou tá comprando uma plantinha bem bonitinha pra gente tá colocando dentro da nossa gaiolinha pequena também agora nós vamos regar e vamos colocar aqui na nossa varanda eu achei uma graça essa gaiola de suculentas e olha que gracinha que ficou a nossa varanda devagarinho a nossa varanda tá ficando cheia de plantinhas e eu amo eu acho que fica um ambiente assim mais agradável eu sempre sonhei ter uma casa varandada e eu falava que quando tivesse eu ia deixar assim e devagarinho a gente vai colocando as plantinhas na varanda inteira e tem muita varanda aqui pra decorar e hoje o dia começou nublado, começou frio e tá terminando com esse sol maravilhoso e quando tá esse sol maravilhoso eu fico muito feliz porque o sol ele alegra a alma da gente, né? essa semana a gente conseguiu fazer algumas coisinhas aqui na chácara a gente só não terminou a nossa caixa de abelhas porque eles mandaram o material errado, como eu falei pra vocês mas eu quero ver se na semana que vem se eles entregam essa semana pra gente tá montando a nossa caixa de abelhas já que a gente tá com pressa, né? porque quanto mais rápido a gente colocar a caixa de abelhas mais rápido a gente vai ter o nosso mel e eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram é o arroba Graciela Santos com 3S eu vou começar a publicar todos os dias no Instagram inclusive o que eu faço na minha casa da cidade algumas coisinhas que eu faço eu não tenho muito costume de publicar no Instagram mas eu vou começar a fazer publicações diárias e eu quero começar um novo projeto aqui no nosso canal além de colocar os vídeos da nossa chácara eu quero colocar dois vídeos por semana eu quero ver se eu consigo colocar um vídeo da nossa chácara e um vídeo da chácara dos outros porque antes da gente comprar a nossa chácara a gente pegava o carro e ia ver a chácara dos outros a gente passava e parava assim na frente da chácara a gente ficava olhando só que agora eu quero pedir licença e entrar na chácara das pessoas e mostrar pra vocês a beleza, os bichos e vamos ver se vai dar certo o nosso projeto novo aqui do nosso canal, né? e eu vou ficando por aqui esse foi o nosso vídeo de hoje eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui comigo queria agradecer a todos os novos inscritos a todos vocês que estão comigo desde o início eu queria dizer que eu não tenho palavras pra agradecer o carinho de todos vocês eu queria aproveitar e mandar um beijão pra algum dos inscritos que deixaram o nome acedado nos comentários eu queria mandar um beijão pra Terezinha Aparecida de Bitinga capital do Bordado muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? queria mandar um beijão especial pra Aparecida Sevilha de Tanabi, interior de São Paulo um beijão especial pra você, viu? pra Crede Rock de Uberlândia, Minas Gerais a Crede Rock sempre tá aqui comigo eu queria agradecer pelo carinho um beijão especial pra você muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? queria mandar um beijão especial pra minha amiga a Elenil da Costa de Laranjal, Minas Gerais a Elenil também tá comigo desde o início muito obrigada pelo carinho obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? pra Manuela Pestas da Maia Amadora, Portugal um beijão especial pra você, viu? Manuela, muito obrigada por estar aqui comigo muito obrigada pelo carinho muito obrigada a todos vocês aí de Portugal gratidão mesmo, viu? queria mandar um beijão especial também pra Leonor Ferreira de Freguesia do UOL um beijão especial pra você muito obrigada por estar aqui comigo muito obrigada pelo carinho, viu? pra Erika Souza de Arujá, São Paulo um beijão especial pra você, Erika pra Rosa Geloni de Puan, São Paulo um beijão especial muito obrigada pelo carinho essa semana que como eu não coloquei vídeo eu tive vários comentários que vocês estavam preocupados comigo muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? eu sou muito grata queria mandar um beijão especial pra Edith Mira de Tapetininga muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu, Edith? pra Senira Couto de Ninópolis, Rio de Janeiro um beijão especial pra você viu, Senira obrigada por estar aqui comigo pra Neila Armito de Sorocaba um beijão especial pra você, viu, Neila? e pra todo o pessoal aí de Sorocaba um beijão especial pra todos pra Cristina Gomes de Camaragibe, Pernambuco um beijão especial pra você muito obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? queria mandar um beijão especial também pra Marilza Pimenta de São Bernardo do Campo sempre me atrapalha um pouco Marilza Pimenta de São Bernardo do Campo e eu queria aproveitar e mandar um beijão especial pra todo o pessoal aí do nosso Grande ABC Paulista que eu tenho um carinho especial eu nasci de Adema e eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Grande ABC Paulista a minha adolescência eu passei aí um beijão especial pra todos vocês queria mandar um beijão especial também pra Angela Bivar de Manaus um beijão especial pro pessoal de Manaus obrigada por assistirem meus vídeos sou muito grata, viu? pra Eliana Piva de Porto Alegre Rio Grande do Sul beijão especial pra você também, viu Eliana? eu queria mandar um beijão especial também pra Eva Souza de Niterói, Rio de Janeiro obrigada por estar aqui comigo obrigada por assistir meus vídeos sou muito grata, viu? pra Maria das Graças da Silva de Mesquita, Rio de Janeiro um beijão especial pra você, viu? obrigada por assistir meus vídeos obrigada por estar aqui comigo muito obrigada pelo carinho de todos queria mandar um beijão especial também pra Corina de BH muito obrigada por estar aqui comigo sempre viu Corina? gratidão mesmo pra Joa e pro Craudo de Maré, Rio de Janeiro um beijão especial pra vocês, viu? obrigada por assistir meus vídeos queria mandar um beijão especial pra Creusa Liberato a Creusa mora lá em Itajaí, Santa Catarina pra Maria Ângela Antunes Feliciano da Silva de Monte Azul, Norte de Minas Gerais um beijão especial pra você, viu Maria Ângela? obrigada por estar aqui comigo sempre obrigada pelo carinho eu sou muito grata um beijão especial também pra Lúcia Afonso de Franca Franca, nossa capital do calçado um beijão especial pra você, viu Lúcia? muito obrigada por estar aqui comigo sempre queria mandar um beijão especial também pra minha amiga Maria Aparecida Vieira um beijão especial pra você, viu? obrigada por estar aqui comigo sempre muito obrigada pelo carinho queria mandar um beijão especial pra Miriam do Carmo de Morretes, Paraná um beijão pra você, viu Miriam? obrigada por estar aqui comigo sempre, viu? pra Sônia Sobral e pra sua filha Carolina elas moram lá em São Paulo, capital um beijão especial pra vocês obrigada por assistirem meus vídeos queria mandar um beijão especial pra Creusa Alcântara de Abreu ela mora em Campinas, no interior de São Paulo um beijão especial pra você, viu? pra Maria de Ludes, de Embu das Artes um beijão especial pra você, viu? pra Marilei Lopes, de Curitiba, Paraná um beijão especial pra você também, viu Marilei? obrigada por estar aqui comigo sempre queria mandar um beijão especial pra Neide Silva, de São Joaquim da Barra um beijão especial pra você muito obrigada pelo carinho, viu? obrigada por assistir meus vídeos pra Alice de Guarulhos um beijão especial pra você também, viu Alice? eu queria mandar um beijão especial pra Zélia Feitosa, de Mato Grosso pra Mata Canonenco, de São Paulo um beijão especial pra você, viu Marta? a Marta sempre dá dicas maravilhosas pra mim muito obrigada pra Fernanda Almeida, de Portugal um beijão especial pra vocês, de Portugal pra todos que acompanham o nosso trabalho de Portugal, eu quero dizer que eu sou muito grata eu não tenho palavras pra agradecer o carinho de todos vocês e eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal de Portugal um dia eu ainda vou conhecer Portugal eu queria mandar um beijão especial pra Ruth Garcia, de Pirapózinho, São Paulo um beijão especial pra você, viu Ruth? pra Elisete Leandro do Senador Canedo Goiás um beijão especial pra você, viu Elisete? muito obrigada pelo carinho obrigada por estar aqui comigo sempre aliás, todos vocês eu não tenho como agradecer o carinho de vocês eu queria dizer que eu sou muito grata e eu queria mandar um beijão especial também pra Vanilda Santos Vanilda Santos que acompanha nosso trabalho lá de Pirapózinho também um beijão especial pra você, viu Vanilda? muito obrigada por assistir os nossos vídeos aqui do Recanto Sabial obrigado por estar aqui comigo sempre e eu queria aproveitar e pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Recanto do Sabiá pra estar se inscrevendo pra deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo